Sr. Presidente, Sr. Comissário Dombrovski, caros colegas, este é um momento importante para a legitimidade democrática do semestre europeu. O momento em que o Parlamento eleito pelos cidadãos se pronuncia sobre as orientações da política económica e orçamental. E quero cumprimentar o relator, o Sr. Gunnar Okmark, pela forma como cooperamos na elaboração do seu relatório, que é um bom compromisso entre as posições políticas divergentes neste Parlamento. A questão central é clara. A política monetária do Banco Central Europeu não chega nem para assegurar o crescimento sustentado da economia e do emprego, nem para promover um novo impulso para a prosperidade e para a convergência de que a Europa precisa. Por isso, neste relatório, o Parlamento apoia uma estratégia que não apenas nas palavras, mas na realidade, assente num triângulo virtuoso de investimento público e privado, designadamente em infraestruturas, em reformas estruturais socialmente equilibradas e respeitadoras dos direitos sociais e em finanças públicas responsáveis com pleno respeito pela flexibilidade permitida pelas regras. Mas há uma questão ainda que deve ser assumida. A proposta, a grande novidade da Comissão, é a defesa de uma política orçamental moderadamente expansionista. Ora, esta novidade, pois danos da austeridade, não é coisa pouca. O Grupo Socialista apoia esta proposta da Comissão e registramos com satisfação que o Parlamento vá, no seu relatório, declarar que este é um desenvolvimento importante, que permite a coordenação das políticas económicas e que aponta às oportunidades que os Estados que têm margem orçamental dispõem para promover estímulos orçamentais para fazer crescer a procura interna e a economia europeia. Não faltará apoio à Comissão neste Parlamento para uma política orçamental mais expansionista.